Eu queria ficar mesmo no meu pilão velho. Em 1875, quando eu nasci, dava aula de violão. O ano eu não tenho a certeza. Eu me lembro mesmo, quando eu era mais nova, ia no cinema, tinha a rua Dom Pedro. É uma rua comprida. E lá naquela rua, quando eu era criança, tinha dois cinemas. Então, todos os domingos, meu pai dava um real naquele tempo, não sei o que dinheiro era. Eu sei que pagava 700, 700, pagava um cinema, que começava uma hora e terminava cinco. Passava dois filmes e mais 300 reais para comprar sorvete. E todo domingo, aquele bando de criançada lá no cinema, sabe? Era um passeio, acho que toda a criançada. Aí meu pai, de vez em quando, quando ele tinha tempo, ele alugava um carro e levava a gente para dar umas voltas. Vinha passear em São Paulo, vinha em alguns lugares, mas ele alugava um carro e levava a gente. Porque ele gostava de um dia levar no Montserrat, outro dia levar ali na praia, em algum lugar, em São Paulo mesmo. Isso ele alugava o carro e fazia, né? Ele sempre foi um pai, assim, sabe? De gostar de movimento, assim. Legenda Adriana Zanotto